O Redmi AirDots é um fone de ouvido totalmente sem fio, do tipo True Wireless. Além de leve, esse fone de ouvido Xiaomi entrega uma boa experiência sonora e vem equipado com um processador de sinal digital, que reduz o nível de ruído ambiente. Em sua lateral, é possível realizar comandos como atender uma chamada. A duração de bateria desse fone de ouvido Bluetooth é muito boa e sua autonomia ainda é estendida ao armazenar os AirDots em sua caixa de carregamento. Outra boa notícia é que ele é compatível tanto com celulares Android como com iPhones. Se você procura por um fone de ouvido Bluetooth barato e de qualidade, então vale a pena dar um zoom no Xiaomi Redmi AirDots.